Eu vejo o mundo como um grande quarto escuro Onde a verdade é possuída por prazer No leito impuro onde se larga e se abandona A flor humana renascida pra sofrer Eu vejo o mundo como um rio de águas turvas Que só refletem céu sombrio sem o azul E na incerteza desse rumo em suas curvas Vejo meu povo Vejo a América do Sul Mulher que eu sei que vai despertar Ferir a fome e fazer cantar Que um sol nasceu nas enchentes Que a luz na sorte das gentes Que o amor da gente vai ter seu lar Vem lindo e livre que eu vou te amar Minha amazona, meu rio-mar Meu sangue corre em teu leito Meu sangue escorre em meu peito Meu sangue morre de te esperar Enquanto o sol me acende a sede Nesse norte Teu transe atlântico faz morte Meu amor Teu ser pacífico Faz guerra a minha morte Eu tenho a vida Devolvida em teu vapor Minha morena Eu te quero ver cantando Alimentando meu viver Com a tua paz Teu corpo imenso Se integrando e se entregando A quem te amou A quem sangrou por teus iguais Janela aberta pro mesmo sol Que nos desperta da mesma dor Janela aberta pro mesmo sol Janela aberta pro mesmo sol Que nos desperta pro mesmo sol Que nos desperta pro novo amor O céu que oferta o futuro Eu sou liberta do escuro Pra descoberta do que é teu Eu sou liberta do escuro Eu sou liberta do escuro Amém. Amém. Amém.